Olá, saudações, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos, iniciando aqui a nossa segunda noite, a nossa segunda live da semana 0 2021. No dia de hoje a gente vai ter a oportunidade aqui, muito legal, de conversar com o Tenente Camilo Castelo, que foi meu contemporâneo lá na Academia Abilitada das Agulhas Negras, também de infantaria, e servimos juntos aqui, na verdade a gente teve pouca interação, porque ele estava servindo no PEF, mas servimos juntos lá no 7º Batalhão de Infantaria de Selva, no Comando de Fronteira Roraima, ele também é guerreiro de selva, também dá arma de infantaria, como eu falei para vocês, e hoje a gente vai estar batendo um papo aqui sobre a formação do oficial combatente de carreira, não só sobre a formação, mas também ele vai falar um pouco sobre a vida dele, vamos falar sobre dicas de estudo, vai ser um bate-papo bem legal pessoal, então já chega aí, já fica ligado, que com certeza, para você que quer se tornar, para você que quer se tornar militar do Exército Brasileiro, para você que quer seguir carreira, sem dúvida alguma hoje vai ser uma noite muito legal, então o Tenente Camilo Castelo daqui a pouquinho vai estar chegando aí com a gente, uma boa noite para todos vocês que estão chegando aí, boa noite, boa noite, e aí Jonathan, Bete está aí com a gente, Cleiton, Danúbia, massa, então galera que está chegando aí, daqui a pouquinho a gente está iniciando a nossa segunda live com o Tenente Camilo Castelo, boa noite, se você não sabe, a nossa Semana Zero é uma semana onde nós trazemos diversos conteúdos para você que sonha em seguir carreira militar, então todo dia tem um vídeo lá no canal do Coach Militar, no YouTube, geralmente é o meio dia, e às 19 horas tem uma live aqui muito especial para vocês no Instagram, beleza? Então já vou começar aqui, chamando o Tenente Camilo Castelo para a gente conversar e iniciar a nossa live, beleza? Boa noite para todos vocês, daqui a pouquinho eu vou desativar um pouco aqui os comentários para a gente conseguir focar mais na nossa live, beleza? Fala Camilo, boa noite irmão, beleza? Boa noite, e aí pessoal, boa noite, tranquilo? fazendo as boas-vindas aí, apresentando só, né? Boa noite, tudo certo, cara? Tudo bem? Pô, muito obrigado aí por... Oi, está travando um pouco, eu acho que melhorou agora. Deixa eu desativar um pouco aqui os comentários, tá? Só para a gente poder focar um pouco mais aqui. Camilo, muito obrigado, tá cara, por disponibilizar aqui um tempo aqui para conversar com a gente, muito obrigado pela tua participação, tenho certeza que vai ser muito produtivo aí para a galera que me acompanha. Certamente, cara. Se minha voz ficar cortando ou travar, tu avisa, só para eu planejar melhor direitinho. Fechou? Está travando um pouquinho, cara. Se tiver outra internet aí para mudar, está travando um pouquinho. Mas, isso, acho que... Vamos ver. Está carregando, acho que deu uma melhorada. Melhorou. Acho que melhorou. Agora sim. Pô, muito obrigado, Camilo. A galera que não acompanha o Instagram do Tenente Camilo Castelo, de repente não conhecia ele. Eu estava falando aqui que nós fomos contemporâneos na Amã. Vou pedir daqui a pouco para o Camilo falar um pouco da trajetória dele. E também servimos juntos aqui no Comando de Fronteiro Roraia, na sede Batalhão de Fronteiro de Selva. Apesar de a gente não ter tido um contato muito próximo, né, Camilo? Porque você estava servindo no PEF, eu estava servindo na companhia, né? Então, a gente não teve um contato muito próximo. Mas, pô, comece por gentileza aí, Camilo. Se apresentando aí, falando um pouco de forma resumida aí para a galera. Quem é você? Tranquilo, cara. Então, nada de que o Thiago falou aí bastante sobre a gratidão pela companhia. Eu, inclusive, tenho estudado bastante, tenho emergido um tipo de conhecimento que é voltado sempre para a gente contribuir. Seja em relação ao Thiago, seja em relação a vocês que estão assistindo aqui a essa live. Transmitir o conhecimento, transmitir as nossas experiências, né? Ninguém é dono da razão, absolutamente ninguém. Então, sempre que a gente puder passar um pouco de conteúdo, seja experiências, seja coisas que a gente aprendeu, com a nossa ideia, com a nossa visão, é sempre útil, tá? Eu que agradeço, Thiago, pelo convite aí. Tá? E sempre que tiver oportunidade, estarei disponível aqui, cara. Resumido para vocês, pessoal. Meu nome é Camilo Castelo. Sou formado em infantaria, na Academia Militar das Segurinhas Negras, né? Embaixarel em Ciências Militares. Para vocês que estão começando esse caminho, que têm um sonho de seguir a graduação lá, é essa. E, primeiramente, sou da turma de 2015. A primeira unidade onde eu servi foi em Boa Vista, Roraima. Tinha pretensões de servir em Fortaleza. Para ficar perto, principalmente, dos meus pais. Situação dos meus pais particular. Só que não abriu vaga na época, né? O ano que eu ia começar a exercer a atividade em si, começar a carreira. Era o ano das Olimpíadas aqui no Brasil. Então, foi realmente muito conturbado. O Exército precisou de muito apoio no Sudeste. Então, qualquer outra região ficou com pouquíssimas vagas. E eu tomei como decisão ir servir lá em Boa Vista, Roraima, no Sétimo Bins, como o Thiago falou aí. No Comando de Fronteira Roraima. Tá, pessoal? O que mais? Se tiver alguma sugestão para ir orientando, Thiago? Se não, começa a falar aqui. Não, legal. Não, a ideia mesmo é só a galera entender, saber quem é o Tenente Camilo Castelo. É natural de Fortaleza, como ele falou. E, Camilo, eu queria te pedir, cara, para você contar um pouco como que foi a sua trajetória até chegar no Exército, né? Se você é filho de militar, se você já tinha uma orientação durante a sua adolescência e tudo mais. Como que foi o teu caminho até chegar na SpaceX? Tranquilo, então. Cara, eu sou um filho de militar também. Meu pai é de engenharia, já está na reserva. É coronel de engenharia hoje. E, querendo ou não, acaba sendo influenciado, né? A gente vai pegando algumas coisas, vai aprendendo, seja o vocabulário militar, seja as histórias que ele contava bastante, que eram bem empolgantes, eram estimulantes até. E, à medida que eu fui crescendo as histórias, ele passou a contar outras histórias mais detalhadas para entender como é que seria realmente, caso desejasse, seguir a carreira militar. E, pelo que ele contava até então, não tinha tanto interesse. Isso aí foi acontecer em 2009 para 2010, que eu realmente sentei com ele, conversei. Ele contou, basicamente, pelo menos como era na época dele, né? Que o pessoal que deve estar assistindo já deve ter uma noção. Geralmente, os tempos anteriores eram realmente piores. A escola, a academia, enfim, não só no Exército, mas em qualquer lugar vai se aprimorando ao longo do tempo. Até quando a questão de cobrança. E eu estava em 2009, sem saber direito o que eu queria, né? Segui como, na parte profissional. Estudava no Colégio Militar de Porto Alegre. Então, a galera aí, se tiver alguém do Rio Grande do Sul também, conheceu o CMPA. Não estudei aqui em Fortaleza, né? Eu nunca tinha morado em Fortaleza antes. E lá no CMPA, eu me formei e pensei, cara, vou fazer medicina. Do nada. Simplesmente pensei, ah, não. Vou fazer medicina. Achava que me identificava com isso, né? Até eu separei um tema para ajudar as pessoas quanto à questão de decisão que elas vão tomar para a vida delas. Quem estiver assistindo hoje aí. A importância da tomada de decisão. A importância da visão de futuro que as pessoas têm que ter. Não é simplesmente achar que, ah, não. Vou entrar no exército porque vou ter estabilidade. Vou entrar porque paga bem. Por isso, por aquilo. Não. Você tem que entrar porque aquilo, primeiramente, está muito alinhado com o sonho da tua vida. E principalmente com o propósito. Para quem não sabe também, eu vou falar depois um pouquinho sobre isso aí. E simplesmente pensei. Não passei medicina na época. Fiquei com a nota muito aquém de medicina em 2009. E segui estudando o ano de 2010 inteiro para passar em medicina ainda. Conheci a galera do centro médio. Mas aí deixa eu te perguntar, Camilo. Antes disso, você se considerava um bom aluno? Porque eu costumo falar para a galera que eu era um péssimo aluno no ensino médio. Aí eu fui para a faculdade e tal. Em determinado momento da minha faculdade, eu abandonei a faculdade para me dedicar aos estudos. E a partir dali, eu tomei a decisão de começar a estudar. Mas aí você, você era um bom aluno? Ou você decidiu ser um bom aluno quando você começou a estudar para medicina? Cara, eu era mais introvertido na época, bem mais do que o senhor hoje. Hoje eu gosto bastante de socializar, de conversar e tal. Então, acho que isso acaba favorecendo a gente estudar mais. Então, enquanto a galera ficava pensando, pô, vou jogar bola, vou fazer aquilo, vou sair com a galera. Enfim, eu gostava de estudar. Não todas as matérias, obviamente. Eu era fascinado por história e geografia. E como a maioria das pessoas aqui, eu acho que tem, eu tinha problemas em matemática. Minha grande dificuldade era em matemática. Inclusive, no primeiro ano do ensino médio, em CMTA, eu fiquei em recuperação. Quase que não passei. Passei arrastando ali. Terceiro ano foi muito difícil. E outra coisa que eu gostaria de passar também, cara, é que é justamente isso. Eu vi que a minha grande falha, ou o meu grande defeito em termos de estudos, era a matemática. Então, principalmente em 2010, eu caí em cima. Todo dia, desde o momento que eu entrei no cursinho. Até a véspera, talvez. A véspera é porque eu revisei os exercícios. Mas até a semana do vertibular, eu estava fazendo exercício matemático. Porque eu sabia que aquela era a minha dificuldade. E o que as pessoas fazem geralmente é o quê? Elas temem que a situação que já é ruim possa piorar. Ou seja, elas já não entendem direito. Quando forem estudar, vai ficar pior ainda? Elas, não, vou estudar aqui só o que eu gosto. Aí, às vezes... Então, já o primeiro bisu, né? O primeiro bisu do tenente Camilo Castelo. Já anota aí. Daí, porra, é você cair em cima daquilo que você tem dificuldade. Não adianta o cara ficar só estudando o que gosta, né, Camilo? Exatamente, cara. Exatamente. A maioria, acho que é do brasileiro mesmo, tem essa dificuldade em matemática. Como eu tinha. E eu lembro que na prova da SPCEX, pelo menos da nossa época ali, matemática era cobrada de uma forma pesada mesmo. Era um conteúdo mais simples, não caía tudo, obviamente, né? Era, acho que... Então, eu tinha conteúdo do terceiro ano e do segundo. Não lembro direito. Mas era bem mais simples do que outros vestibulares, só que eles aprofundavam bastante. Tanto é que a minha nota, como eu vou contar já já, em matemática da SPCEX, foi no limite. Tinha que acertar se eu não ganho 7. Eu acertei 7. E a dica é essa, pessoal. Encontrou o defeito, a falha, ela está ali para ser aprimorada. Ninguém é perfeito. Todo mundo vai ter altos e baixos, não só quanto aos estudos, aos conhecimentos, mas na vida mesmo. Qualquer falha que seja, qualquer defeito, é simplesmente algo que não foi tão trabalhado ao longo do nosso crescimento, ao longo da nossa vida. E é só dar um passo para aquilo, né? Para aquilo começar a crescer. É só refletir um pouco e pense sobre as coisas que vocês são bons. Pode ser qualquer habilidade. Ah, é bom de andar de skate, de bike, é bom de corrida, natação, enfim. Faz uma retrospectiva, pensa ao longo da tua vida. Por que você é bom naquilo? Raramente é um dom. Talvez você tenha facilidade. E essa facilidade foi permitido que você ficasse fazendo aquilo várias vezes. e aí acabou desenvolvendo. Então, a gente não deve confundir facilidade com o dom, não. Exatamente. Ou a falha. Algumas pessoas, com certeza, devem te perguntar para caramba, né, Tiago? Ah, mas e o teste físico? Como é que vai ser? Ficou nervoso? Pô, às vezes o cara está trincando ali em questão de conhecimento teórico, mas está preocupado com a prova. Até porque não adianta realmente, né? O cara pode ser o 0,1. Mas se ele não fizer as barras previstas, a corrida, etc., ele não vai passar. É questão de trabalhar a dificuldade. Planejamento. Com certeza. Criar um arquivo. Com certeza. É realmente ter um cronograma de preparação, né, Camilo? É entender que se você realmente se preparar, por mais que você tenha as suas limitações, mas você vai conseguir melhorar naquilo. Exato. E aí, você falou que em 2010, você fez o vestibular de medicina, e aí você fez também o concurso da SPCEX, mas você não tinha muita certeza se ia para a SPCEX, era isso? É, como é que foi aí, cara? A preparação, né, vou falar um pouco da minha rotina de estudo, como é que foi, em 2010, que eu considero que foi o fator realmente diferencial. Então, basicamente, eu acordava ali por volta de seis horas da manhã. Eu comecei a estudar em fevereiro, metade de fevereiro, tá, pessoal? Está mais ou menos na época aí. E de seis da manhã até por volta de onze horas da noite. Era o tempo bruto que eu estudava. Então, seis horas, acordava. No café da manhã, já procurava ali alguma coisa sobre atualidades, até porque a gente não sabia qual seria o tempo da redação. Acho que nenhum concurso fala do tema. E o meu foco era, como eu falei para vocês, na aprovação de medicina, fosse em qual fosse a faculdade, mas estudava também para o Enem, como é o caso de quase todos vocês aqui. Por mais que estejam orientados para fazer cursos para provas militares, com certeza vocês devem aproveitar o estudo para fazer o Enem também. Quem sabe. Então, buscava desde o banho ali, preparando já. Leitura de alguns artigos, ou então revistas de atualidades, alguma coisa na internet, tomava café, beleza, ia para o cursinho. No cursinho, eu sabia que se, por exemplo, eu sentasse no fundo, ou da metade para o fundo, eu ia me dispersar. Eu não ia prestar tanta atenção. Então, mesmo contra a minha própria vontade, eu sentava na frente. Eu ia lá, botava as minhas coisas na frente, beleza, ia conversar com a galera enquanto a professora não chegava, o professor, mas começou a aula, era o foco total do que o professor estava falando. Ia anotando as dúvidas para perguntar sempre no final, para não interromper o raciocínio da pessoa que estava dando aula ali. E tinha dúvida para caramba, normal. Eu não tenho nenhum diferencial, não sou um gênio, não sou nerd. Eu apenas, foi muito mais esforço e dedicação mesmo. Como eu falei para vocês, eu encontrava a minha dificuldade e não tentava fazer vista grossa. Eu falei, cara, se eu sentar atrás, eu não vou prestar atenção. Se eu fizer isso o ano inteiro, eu não vou passar nada. Então, eu vou sentar na frente, eu vou sentar na frente. A questão de ficar com sono também, pessoal. Na academia ou nas academias militares, não só da mão, que acredito que o público é um pouco geral, né, Tiago? Tem o foco na supersexeza. Mas a cobrança quando você dorme é um pouco diferente dos cursinhos e tal. Só que, no caso, eu ficava com sono ou algo do tipo, em vez de ficar toda hora caindo. Porque a gente fica se enganando, né? O cara fica ali na mesa ainda, acha que não está dormindo e perde a aula inteira. Então, começava os primeiros sinais que eu ficava de pé. Levava o caderno lá para trás. É outra dica que eu dava. Já era um reflexo militar, né? É, eu já começava a sentir, mesmo sem saber, né, cara? Mesmo sem saber. A turma em que eu estava lá era para a federal, né? Não era a turma para a medicina, porque era muito cara na época. Eu não tinha condição. Minha família não tinha condição de pagar. Então, aproveitava o máximo. Outra coisa que eu fiz, né? Eu não deixei que isso fosse uma desculpa. Eu vi o pessoal de médio lá, todo mundo estudando, com incidência maior nas matérias que tinham peso. E eu não, cara. Eu botava na minha cabeça. Eu vou sugar o máximo que eu puder desse cursinho. Tudo bem que é voltado só para a federal. Não é para a medicina, provavelmente, dito. Mas eu vou sugar o máximo. Vou sugar os professores e aí vai. Outra coisa que eu fazia também, pessoal. O horário que eu tinha de aula mesmo era só no turno da manhã. Então, começava sete e meia, acabava meio-dia. E o que eu fazia? Para mim, não podia ser suficiente. Até pela concorrência que tinha para disputar, né? Eu ficava a tarde inteira lá. Plantões de dúvida sempre tinham a tarde. Então, eu aproveitava o plantão de dúvida e sugava o professor ao máximo. Eu usava justamente a questão dos exercícios mais difíceis do livro para dar para o professor. E era incrível ver ele realmente respondendo. Caraca. Você era aquele aluno chato mesmo, né, Camilo? É uma parada que eu sempre falo com o pessoal. Cara, senta na frente e seja aquele aluno que quando o professor está saindo da sala, querendo ir embora para ir para outra sala, querendo ir embora, você entra na frente dele com a questão. Você fazia exatamente isso. Você falou aí, eu lembrei da cena agora. O professor saindo lá e disse, pô, só essa questão, só essa questão, só isso aqui e tal. É justamente isso. Porque, às vezes, o que o nosso cérebro precisa, pessoal, e eu estou estudando bastante isso desde o ano passado, na questão das sinapses, estrutura, da formação do conhecimento, propriamente dito, em termos neurológicos. Então, o cérebro precisa da maior quantidade de informações, principalmente quando eu estou estudando para a prova. O que vai ter lá? Qual é a questão? Dificilmente é algo novo, de verdade. Eles misturam, trocam algumas variáveis, trocam abordagem e tal. Mas a matéria cobrada é a mesma. Eles botam isso para o edital. Quanto mais questões vocês virem das matérias que vocês estão estudando aí, seja por concurso que for, mais conteúdo serve de vocês, vai ter para pesquisar. Então, às vezes, vocês estão vendo a questão, aí vocês vão, caramba, eu vi isso aqui em algum lugar, em algum exercício. E vai ficar muito mais fácil de resolver. Mas vocês só conseguem isso, primeiro, quando fizeram muitos exercícios daquilo, se for uma matéria exata, principalmente. E, segundo, quando vocês verem a resolução daquilo. Não só o gabarito. O gabarito não ajuda tanto, pessoal. Ele dá um caminho. Mas, talvez, dependendo da questão, não vai ser suficiente. Pergunte para os professores. Caiam realmente em cima. Entendam como é a resolução de cada problema. Como é que se escreve uma resposta ideal, se for uma prova discursiva. Essa é a chave, pô. Uma dica muito grande. Eu fazia isso, eu não percebia. Depois de analisar, fazer uma retrospectiva de como é que eu fiz, muita coisa fica clara para mim hoje. Oi? E observando o que você está falando também, Camilo, eu observo, né? Porque é como você falou. Na época, a gente fazia umas coisas que a gente não sabia. E hoje, olhando para trás, a gente entende. Mas uma coisa que fica muito clara, pessoal, que eu queria muito que vocês anotassem aí, é a questão da humildade. Percebam o quanto o Camilo era um aluno humilde. Era um aluno que, porra, sentava lá na frente, ficava prestando atenção no professor, né? Quando ele fala sugar o professor, é tentar tirar o conhecimento dele. Então, ele se colocou numa posição de aprendiz. Ele se colocou numa posição que eu não sei mais do que o professor. Uma coisa que eu já vi, Camilo, quando eu tinha curso presencial, né? E eu via de vez em quando o aluno saindo da aula e ia para a cantina ficar mexendo o celular. E, às vezes, eu perguntava, por que você está aí, cara, mexendo o celular? Ah, porque eu já sei a matéria que o professor está dando. Então, é totalmente o oposto. É o cara totalmente, como a gente fala, né? Desumilde. Então, o aluno tem que ser humilde. Então, anota esse conhecimento, esse bisu que o Tenente Camilo está passando, que é mentalidade. É como você deve se comportar. É um bisu muito foda. Exatamente, cara. Exatamente. E para explicar para a galera, para ficar melhor deles acreditarem nisso que a gente está falando, né, cara? Por que a arrogância atrapalha o conhecimento? Quando você fala assim, ah, não, eu já sei tudo. Eu não preciso mais estudar. O nosso cérebro, ele é realmente obediente e ele sempre vai tentar reproduzir os nossos pensamentos. Ele vai gerar uma comunicação, ele vai gerar outros estímulos baseados naquilo que eu estou comunicando para mim mesmo. Então, no caso do exemplo do Thiago aí, não só no caso do cursinho dele, mas a gente vê na escola, a gente vê no ensino médio, principalmente, que a galera já está um pouco sem saco para estudar. Quando eu falo assim, eu já sei de tudo, o meu cérebro, ele literalmente trava. Então, ele é feito para gastar o menos de energia possível. E a partir do momento que você sabe tudo, ele não vai mais absorver tanto, ele não vai mais focar na resolução de exercícios, na resolução da matéria. E o que é pior de tudo, ele vai começar a tirar a tua motivação para estudar, de um modo geral. Então, não existe essa situação de, ah, eu já sei, essa matéria já está 100%. Nunca está. Nunca está. É só pegar um exercício, mais ou menos como eu fazia, pega o exercício do ITA, do INI, dá para o professor resolver, com certeza ele vai conseguir. Era o que eu fazia nos plantões de dúvidas. Então, a partir do momento que encerravam-se os exercícios mais tranquilos que eu considerava ali, que eu já estava sabendo fazer, eu não falava, ah, não, agora eu sei de tudo. Sempre vai ter um pior. Aí eu levava esses exercícios para aumentar a quantidade de soluções da minha cabeça. para quando chegasse na prova, eu tenho pelo menos ali o suficiente para eu passar. Outra dica que eu fazia aí, pessoal. Então, retomando, a rotina era essa, tinha aula só de manhã e à tarde, em vez de fazer outra coisa, em vez de jogar bola, em vez de jogar joguinho, estava no cursinho ainda. Então, almoçava lá, em perto, alguma coisa, e continuava estudando a tarde inteira. Até por volta de seis horas, quando acabava. Em alguns casos, eu ficava à noite. Se tinha algum professor que eu ia dar plantão à noite, até coincidência, Tiago, o nome do cursinho que eu fazia era o Elite. Não sei se você ouviu falar. Sistema Elite. Sim, sim. Exatamente. Então, às vezes eu ficava à noite também. Outra coisa, pessoal, quando... Eu até anotei aqui para passar para vocês, questão de sermos essenciais. Quando eu falo de essencialismo, é focar naquilo que é essencial para mim e para a minha vida. no momento em que eu vivo ali. Vocês têm que, primeiramente, decidir qual é o futuro que vocês querem seguir. Eu vejo muitas pessoas, até a galera que me manda direct, tirando dúvida, é... Pô, se eu acho que é bizu fazer a SpaceX hoje, ou é a ESA? O que é melhor? Cara, necessito de uma abordagem para condicionar a tua vida, para encaixar ali na tua vida. Às vezes, uma pessoa vai ser muito mais feliz seguindo a carreira de sargento, por mais que ela tenha condições de seguir a carreira de oficial, mas dentro da realidade dela, dentro das aspirações dela, dos desejos, seria melhor essa carreira. E a partir do momento, pessoal, que vocês decidirem, ah, não, eu quero isso. Eu me vejo como oficial daqui cinco anos, daqui dez, quinze. Eu quero, pô, chegar na reserva com uma carreira muito bem estruturada, bacana, fiz os cursos que eu queria, conheci as pessoas que eu conheci, de repente conheci países e missões também. Pronto, eu me vejo assim, Tiago, eu me vejo assim, Camilo. Pronto, a partir daquele momento, você tem um caminho. Para chegar lá, você tem que pagar o preço. E foi o que o Tiago pagou, foi o que eu paguei. As pessoas pagam todos os anos, durante a formação militar. Por que eu falo sobre essencialismo, pessoal? Porque sempre vai ter coisa para tirar a gente do caminho, para a gente desfocar. Vai ter várias coisas que não são essenciais. E uma pergunta que você pode fazer é justamente essa. Eu conseguiria realmente viver de boa sem isso que está me distraindo hoje? Conseguiria? A resposta que vai ter na maioria das vezes é é, eu conseguiria viver de boa. Então, eu não preciso mais disso, pelo menos esse ano. E o que me fez falar sobre isso para vocês é que eu lembro que na época eu estava muito bem, eu estava fazendo Muay Thai já fazia um ano e pouco. Estava gostando para caramba, inclusive para fazer as graduações de Muay Thai. e eu tive que parar. Eu estava no Muay Thai e estava na academia. Aí, o estudo começou a pegar, começou a ficar mais forte. Eu entrei numa rotina muito pesada de estudo que não estava mais cabendo o Muay Thai. Eu chegava, terminava o treino de Muay Thai de noite, o meu rendimento do estudo noturno não era o mesmo. Aí, eu coloquei as coisas na balança. Como a gente está falando, Tiago, hoje, depois de livros que a gente lê, depois do conhecimento que a gente adquire, que a gente vai começando a perceber, caraca, eu fiz isso aqui quando estava estudando, pô, fiz essa outra coisa. É muito interessante, pessoal. O alto crescimento é sempre buscar estudar. Inclusive, depois que vocês conseguirem estar no que vocês quiserem. Aí, pronto, cara. Eu botei na balança. Foi algo que realmente não foi fácil deixar de lado. Eu gostava pra caramba do Muay Thai, como eu falei, do treino. Não só isso, né? Quando a gente faz algum roda, a gente acaba conhecendo outras pessoas, fazendo amizades lá. O pessoal que gosta de futebol, de racha, às vezes vai jogar futebol sem vontade, vai mais por causa da galera, conversar, enfim, e jogar com o doce afora. Isso são coisas que, pelo menos durante esse ano de preparação, vocês vão acabar tendo que abrir mão. É o que eu costumo falar, né, Camilo? Que eu aprendi, né? Isso não foi algo que eu criei. Eu aprendi. Eu também aplico agora, satendo, mas eu sempre apliquei. É uma coisa que eu falo é a seguinte, né? O foco é filtro. Você ser uma pessoa focada é você ter um bom filtro na sua vida. Então, vamos lá. Como que eu vou focar no meu estudo? Você tem que filtrar tudo aquilo que é essencial para você. O essencialismo que você está dizendo. Ficar o dia todo mexendo no Instagram é bom? É essencial? Não é. Então, filtra. E aí você vai fazendo isso para você realmente se ver todo dia progredindo para aquilo que você quer. E aí muita gente pergunta, Camila, a questão de motivação. Você me falou que você estava estudando mais focado para a medicina. O seu foco maior era em medicina. O que é que te motivava, cara? Como que era? O que você fazia para se manter motivado? Eu falo muito para o pessoal a questão da disciplina. Uma coisa é você ser disciplinado. Outra coisa é você estar motivado. Mas, para você, como você se mantinha motivado para estudar? Beleza. Cara, antes de tudo, existem uns termozinhos que eu fui descobrindo depois de ler e me aprofundar que é aquele negócio, cara, não basta se eu soubesse disso na época. Ah, se eu soubesse, às vezes a gente se pergunta. Mas tem que ficar tranquilo, pessoal. Deus manda as coisas no momento certo. Aí depois a gente decide o que fazer com elas. Por exemplo, estou compartilhando com vocês hoje a estruturação do que aconteceu comigo lá durante a preparação. E sobre motivação, o que a gente aprende, ou melhor, o que eu aprendi na época que o Thiago perguntando agora me fez formar a imagem de novo, era a visão que eu teria. Então, eu imaginava tudo nos detalhes acontecendo. Desde eu observando lá no meu nome, como aprovado, eu literalmente fechava os olhos e imaginava aquilo acontecendo. Pô, vai ser assim. e depois eu percebi e estudando principalmente programação neurolinguística, para quem me segue e estiver assistindo já tem, já é mais familiarizado com isso. Para quem não conhece, pessoal, resumidamente para vocês, é como é que eu uso o que eu falo, a minha linguagem, para programar a minha mente. Seja para qualquer objetivo. Então, eu trabalho a minha forma de me expressar tanto comigo mesmo, no meu diálogo interno, quanto com as outras pessoas, para eu atingir resultados na minha vida. e trazendo isso aí, a dica que o Thiago me pediu é essa. A principal forma de vocês obterem motivação é como se vocês fizessem uma espécie de ponte para o futuro. Fizessem uma viagem no tempo, imaginando. Lembrando que os nossos alimentos não têm limites. A gente pode acrescentar o que for. É semelhante a um sonho. Então, a partir do momento que vocês se concentrarem, tentem fazer isso pelo menos uma vez ao dia, pelo menos 5 a 10 minutos. Se concentrem imaginem o futuro que vocês querem na vida profissional, militar no caso. Você já deve ter visto diversas fotos, deve ter visto no caso da formação dos oficiais de carreira, fotos da SPSEX, fotos do Spadinho, fotos do aspirantado, fotos da Siesp. Então, utilizem isso que vocês têm e só de ver essas fotos vocês já se motivam, tenho certeza. Mas tentem entrar nisso e vivenciar. Fecham os olhos e imaginem aquilo acontecendo na vida de vocês. Usem isso principalmente quando a motivação para estudar não estiver sendo suficiente. Vocês estão querendo muito mexer no Instagram, estão querendo muito jogar videogame, estão querendo ir para uma viagem, sabem que aquilo vai prejudicar os estudos. Então, se concentra um pouco e lembra disso. lembra que o desafio de vocês não é... O foco não deve ser um desafio naquela dificuldade. Caramba, tantas páginas para ler hoje, tantos exercícios para fazer. Não, a dificuldade está aqui, beleza? Imagina, vocês estão desse lado, vocês estão aqui. A dificuldade é o punho. Vocês têm que focar na pessoa que vocês querem se tornar que está desse lado. Então, é como se tivesse alguém na frente de vocês e falassem assim, licença, licença. Beleza. E aí, vocês têm a visão nítida do que vocês querem se tornar. Lembrando o meu pensamento na época, cara, era exatamente assim. Se eu fosse pensar, por exemplo, caramba, o que eu vou ter que estudar nos próximos oito meses é talvez sobre-humano para poder passar. Então, eu teria desistido naquele momento. Caraca, eu vou ler, sei lá, oito mil páginas no total e oito meses não dá. Eu vou fazer o quê? Dez mil exercícios e não dá. O foco era o quê? Sempre lá. Eu imaginava no casamento de jaleco, vendo meu nome, caramba, operando talvez o futuro, conversando com alguns médicos amigos, enfim, conversando. Só que o futuro pertence totalmente a Deus, está no controle de tudo. É legal que eu costumo, eu também, eu fui para a faculdade, saí da faculdade e fui para a SpaceX, me formei na mão, tive minha carreira e tudo mais. E hoje, a gente está em 2021, eu ingressei na SpaceX 2010, eu tive uma vida completamente diferente daquela que eu imaginava quando eu me formei na mana. É exatamente isso que você falou, o futuro a Deus pertence. Agora, até falei isso na nossa última palestra que o seu futuro, ele depende das suas escolhas. Se você está estudando, se você está se relacionando com pessoas boas, se você está procurando coisas boas, as possibilidades para a sua vida são muito boas. Então, o Camilo, ele não foi médico, mas ele, hoje, é oficial do Exército. E se ele quiser ser médico ainda, ele ainda pode ser. Ele pode fazer uma faculdade de medicina, por que não? Mas por quê? Porque ele está fazendo várias coisas boas. Agora, se o Camilo lá atrás, ao invés de estudar, ele tivesse o sonho de ser médico, mas não, ele ficasse de sacanagem o dia inteiro, fosse usar droga, fosse encher a cara, ele ia passar a vida toda sonhando em ser médico. Mas nem ia ser médico, nem ia ser oficial do Exército, nem ia ser porra nenhuma. Então, sonha, beleza, mas faz aquilo que você tem que fazer, né, Camilo? Senão, não adianta. Exatamente, cara. Exatamente. E você falou aí agora, me lembrou muito o trabalho com algumas pessoas também, né, cara? A gente acabou ouvindo muitas histórias quanto a isso de motivação. E me veio um conceito muito interessante para passar para o pessoal aí, que é autorresponsabilidade. Alguns é do que eu ouvi falar, enfim. Pensem no seguinte, pessoal, deixa eu ver aqui. Quando eu falo de autorresponsabilidade, eu falo de ação. Eu tomo a responsabilidade para mim, que na realidade, eu não chego nem a tomar. Se eu estou ali naquele ambiente, ela já é minha de alguma forma. Lembre-se disso. Então, quando algumas pessoas pegam e julgam um exemplo bem prático, ah, eu não vou conseguir estudar porque eu não consigo dinheiro para assinar um cursinho, qualquer curso que seja. Vou esperar o ano que vem. Aí ele perde o ano inteiro. Ele faz o quê? O oposto da autorresponsabilidade é o quê? Culpar. Então, eu culpo outros ou eu culpo outras pessoas ou outras coisas para eu não estar conseguindo realizar algo. E nesse nosso exemplo, ele está culpando o quê? A falta de dinheiro, de repente. Ou algumas pessoas culpam os pais. Ah, não, meu pai não quis me matricular no cursinho que eu queria. Ele disse que só tem esse para mim. Então, já que ele não ajuda, eu não vou estudar também no Oceano. Vou fazer só o básico. A gente vê muitos casos assim. Ele está julgando a culpa do pai dele. Agora, olha a diferença essa abordagem na mesma situação. Beleza. O pai chega e fala assim, filho, não temos condições desse curso. Vamos ter que pagar esse mais básico para você. Beleza? Você entende? Você tem todo o direito de ficar chateado, de ficar com raiva até. Até porque um dos conceitos de inteligência emocional não é não sentir raiva. É sentir a emoção certa no tempo certo e pela duração correta. Isso é inteligência emocional. Então, você pode sim ficar chateado, pode sim chegar para o seu pai e falar, pai, eu realmente fui triste porque infelizmente tem só esse cursinho para mim é o que dá. Mas eu vou utilizar ele ao máximo. Eu vou explorar ele também. É minha responsabilidade de usar o curso ao máximo. Se eu não passar, não passei. Mas eu estou trazendo para mim essa responsabilidade. E a partir do momento que você faz isso, percebe que muda daquela situação estática, parada de culpa. Você agora tem ação, você tem poder. Então, a autoresponsabilidade, pessoal, ela traz poder. Vocês podem aplicar em qualquer situação na vida de vocês. principalmente em termos de disciplina. Ah, estou com preguiça de acordar cedo. Não vou acordar cedo, não. Se você processar essa abordagem, você está culpando o teu desempenho no começo da manhã, colocando a culpa do quê? Na preguiça. Ah, não, já que eu fui dormir um pouco tarde ontem, eu vou dormir um pouquinho mais agora. Está botando culpa. Se alguma coisa trava você, principalmente em relação aos teus sonhos, em relação à produtividade, é porque você está trabalhando com culpas. Está jogando culpas nos outros. A partir do momento que você fala, beleza, eu fui dormir tarde ontem, mas é minha responsabilidade de estudar. Eu decido estudar, eu vou fazer isso. É o que você pode fazer. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Esses conceitos são muito importantes. E assim, uma galera que não acompanha de repente o Tenente Camilo Castelo, acompanha lá o Instagram dele. inclusive vou desafiar o Tenente Camilo Castelo a produzir mais conteúdo relacionado a isso, relacionado a PNL, porque realmente ajuda demais a galera. E aí, Camilo, você foi lá, se preparou durante o seu ano, você já falou aqui mais ou menos como você estudava, e aí você fez o vestibular e fez também o concurso naquele ano. E aí, como é que funcionou aí, cara? Como é que você foi cair na SP6? Então, pessoal, o resultado de estudar, as pessoas às vezes ficam focando somente no objetivo principal. Óbvio, o objetivo principal de vocês deve ser aquele que vocês escolheram. A gente falou sobre essencialismo, só que se vocês forem fazer, de repente experimentar, que muita gente faz testes de outros cursos, eu estou me preparando para a SP6, beleza, mas eu vou testar esse concurso. É bom, é bom que ele vai se preparar ali, ele vai entender como é que organiza o tempo dele, que muitas pessoas têm um nível de conhecimento altíssimo, mas não sabem fazer prova. E isso é necessário demais. Simulados que tiverem, um tipo de cursinho que disponibilizar, provas dos anos anteriores, pegar uma prova, de repente você não tem dinheiro para fazer outra prova, faz que nem eu fazia também. Pede para o seu pai ou alguém cronometrar dos anos anteriores e você faz, se concentra e faz a prova como se fosse do dia. É uma dica, tá? E falando isso aí, porque o Thiago perguntou como é que foi depois, a época, eu fiz na época o concurso para a EFOM, para a AFA, em três faculdades federais, mais a SPSEX. Eu fui aprovado em todos, menos para a medicina. Eu vi como Deus fechou a porta mesmo, Deus caramba, fechou a porta. E no dia da SPSEX, eu lembro... Eu acho que o seu destino, Camilo, não era ser um médico, que você falou que queria operar, o seu destino era operar na Amazônia. Então, por isso que você foi para... Você acabou operações militares, por isso que você acabou sendo aprovado em tudo. Outro tipo de operação, né? Bem diferente, né? Outro tipo de operação. Por que eu estou falando isso, galera? É porque vocês vão estudar e se vocês focarem na pensar realmente que eu preciso estudar mais e mais e mais, vai haver momentos que vocês vão passar a linha do que é necessário de estudo. Mas continua, 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 continua. Só quem tem a ganhar, de verdade, é cada um de vocês. Porque se tem uma coisa que ninguém tira, é o que está dentro da nossa mente. A forma que a gente tempera o conhecimento, né? É como se, literalmente, a gente colocasse a nossa personalidade naquilo que eu estou estudando. A forma de você explicar, pode ver, a forma que você for explicar qualquer conteúdo para o colega depois, para ensinar, ou para falar em uma palestra, em uma live, qualquer coisa que seja, tem a sua personalidade. É por isso que, às vezes, várias pessoas falam exatamente do mesmo tema e conseguem vender, conseguem evoluir, conseguem influenciar. Pô, mas é o mesmo tempo, é o mesmo tema, cursinhos, é o mesmo tempo de estudo? É. Mas eu imprimo, eu coloco a minha identidade naquilo. E na hora que eu estou estudando, vocês forem estudar, por exemplo, Biologia, Física, vai vir memórias, às vezes, de uma brincadeira que vocês faziam quando eu era pequeno. Ah, lembrar, por exemplo, Física, lembrei agora de, eu acho que é Momento, cara, não lembro. A própria Gangorra lá, estou brincando na Gangorra. A parte de Física lá, a questão do peso. Vocês vão lembrar, na hora de estudar. Pessoas que brincaram mais, vão lembrar mais, vão ter uma facilidade para abordar aquele tema. Então, quanto mais vocês estudarem, melhor. No final do ano, em 2010, eu estava nessa preparação aí, foi justamente isso que aconteceu. Eu estava na preparação e ao fazer essas outras provas, que algumas, inclusive, tinham concorrência altíssima, eu fui aprovado nelas. Porque foi uma recompensa do meu esforço. Lembra que lá no começo eu deixei de fazer coisas que eu queria muito estar fazendo. Era o Muay Thai, que era academia, jogar futebol de dois em quatro anos. Inclusive, na época, nesse ano, deu uma engordada bacana, eu lembro. Engordei cerca de 8 a 10 quilos, porque não tinha tempo para ficar realmente exercitando e acabar atrapalhando a minha rotina na época. Mas eu sabia que o meu resultado ia vir, assim como veio. E a aprovação na SPSEX, cara, eu lembro bastante, uma coisa que não saiu na minha cabeça. A galera começou a apostar no Orkut, no Orkut. Começou a apostar lá e o cara, eu fiz essa prova. Deixa eu ver se eu passei. Será que eu passei? E até então, eu tinha umas crenças sobre mim. Beleza, era muito bom. História e geografia, era o que eu gostava. Mas eu não imaginava que o caráter... Será que eu passei na SPSEX, concurso público nacional? Vamos ver aqui. Aí, quando eu fui descendo, cara, eu vi o nome, o caráter, eu geleio, acreditei, eu vi. Meu Deus do céu, cara, sou eu mesmo. Aí, atualizei a página para saber se não era erro. Aí, eu vi, caráter, está acontecendo. Os resultados realmente estão acontecendo. E um pouquinho antes, ou foi um pouquinho depois, aprovado na EFON também. Aí, eu lembro desse dia na SPSEX, inclusive, eu não sabia para quem eu falava primeiro. Meu pai, eu ficava extremamente orgulhoso, porque ele nunca impôs assim, cara, ele nunca falou, ah, você tem que ser militar. Ele queria que eu fosse feliz. Até hoje, ele quer realmente que eu esteja alinhado, que eu esteja feliz. Se a gente estiver no lugar onde a gente é realmente feliz, que a gente está trabalhando o nosso propósito, o dinheiro que vai vir, cedo ou tarde, é uma consequência, não é um meio. Já fica a dica para o pessoal aí, o dinheiro nunca deve ser um objetivo, tá, pessoal? Ele nunca deve ser um fim, senão vocês, beleza, podem ir para dois caminhos. Vocês vão se frustrar ou vocês vão começar a fazer coisa errada. São as duas formas. Se vocês tiverem o dinheiro como objetivo final, como fim, é isso que vai acontecer. Vocês nunca vão atingir o dinheiro. E quando tiver dinheiro, ele vai fugir da mão de vocês, literalmente, porque não trabalharam as crenças para se tornar rico. Falo bastante sobre isso também. Ou então, vocês vão começar a se envolver com coisa errada para conseguir dinheiro mais rápido e mais fácil. Então, lembre-se, é um resultado. Você tem que fazer aquilo que vocês amam, o propósito da vida de vocês. Analisar bem direitinho aí. E aí, Camilo, você analisou ali, você fez uma análise, conversou com o seu pai. E aí, eu ouso dizer o seguinte, eu vou até perguntar como é que foi essa sua escolha, mas eu ouso dizer o seguinte, se o Camilo tivesse decidido, ouvindo a sua história, eu acredito nisso, se você tivesse decidido não ir para a SPSEX e continuar os estudos para a medicina, provavelmente você ia ser aprovado em um, dois, três anos. Mas aí você decidiu ir para a SPSEX. O que é que fez você tomar essa decisão de ir para a SPSEX e por que você escolheu a SPSEX? Se não for a EFOM, acredito que tenha muito o peso da influência do seu pai também. Fala um pouco para a gente sobre isso. Cara, foi bem difícil na época porque, primeiramente, eu fui aprovado, falei para ele, ficou um monte de alegria, minha mãe também, e não sabiam, não tiveram reação. Na família, eu sempre fui um dos que mais estudei. Então, foi o que trouxe alguns resultados maiores. Beleza, cara. Aí, o vestibular de medicina, olha só, foi três dias antes de eu ter que estar na SPSEX. Então, eu não tive férias. As férias que eu fui ter foram só as férias de julho na SPSEX. Então, eu liguei ali um ano, um ano, mais de um ano, quase um ano e meio mesmo, após essa decisão que eu tomei. Eu analisei direitinho, cara. Eu imaginei novamente a questão de me ver como médico. Eu lembro que eu via bastante a aprovação, a visão da aprovação na época. Eu na faculdade, quando eu falo via, pessoal, a imaginação, aquele exercício que eu... Visualizava, né? Exatamente. Fechava o olho e me concentrava. E no momento que eu parei para analisar, eu não lembro até quem me perguntou, que foi uma decisão que eu sentei com algumas pessoas, com minha namorada na época também, e falei, pô, eu devo tentar a medicina mais uma vez? O que eu devo fazer? Até conversei com a professora do CUSIM, a coordenadora do CUSIM, que ela falou, até porque eu não passei em medicina, Thiago, por três questões, cara. Três questões só. Então, eu falei, cara, isso aqui só pode... Foi Deus. Inclusive, as questões, duas delas, eu fiquei com 50% antes de acertar. Porque eu fiquei, tipo, entre A e C. Cara, foi Deus, entendeu? Foi foda. Foi Deus. E você foi bem classificado? Você foi bem classificado no concurso da SPC, Camilo? Você lembra? Eu fiquei em 300 e pouco, cara. 332. Bem classificado. Isso. E o bom, inclusive, já já a gente vai entrar nessa questão da formação, esse cara, foi que depois eu colhi muitos frutos dessa preparação toda que eu fiz, do estudo durante pra ser aprovado lá. Aí eu tomei a decisão, fui pra SPC, que é a bateria de exames todas. Eu já tava, mesmo sem saber se ia, meu pai falou assim pra mim, ó, vamos fazer os exames aqui. Pode ser que você decida, e se decidir, é bom estar tudo pronto já. Aí eu fui, fiz os exames de saúde, comecei a treinar corrida, pra quem perguntar aí, eu comecei a treinar corrida já, pessoal, lá em outubro. Então, algumas semanas depois, antes mesmo do resultado da SPC, eu comecei a voltar à atividade física. Assim que eu soube que tava aprovado, aí eu corria pelo menos três a quatro vezes por semana. Foi lá que eu retomei as minhas corridas e corro até hoje. Bastante até, gosto muito de correr. E foi essa preparação, básica, mesmo sem saber. Aí eu decidi, fui, foi um mundo totalmente novo pra mim, por mais que meu pai falava, tinha coisas que meu pai tinha pagado visu, eu falei, pai, isso aqui não tem mais não. É porque era muito antigo, né, cara? Então, meu pai se formou em 90. Eu tava indo pra lá praticamente, o quê? 20 anos depois. 20 anos depois. Eu achei muito legal, cara, isso que você falou, porque muito jovem pensa assim que o cara que vai pra, porque assim, o Tenente Camilo Castelo, como eu falei, ele é um cara operacional, tem custos operacionais, ele não é um oficial qualquer, vamos dizer assim. E assim, até o momento que ele entrou na SpaceX, ele não sabia muito bem o que ele queria. Aconteceu a mesma coisa comigo também. Eu fui pra SpaceX para ajudar a minha SpaceX, ponto. Eu fui pra minha SpaceX, foi uma oportunidade que eu tive pra ajudar a minha família. Então, jovem, você não precisa saber, ah, eu quero ser militar. Não, calma, cara. O que você precisa fazer é estudar. É como o Tenente Camilo Castelo falou. estuda, né, que aos poucos, se você estudar, vai chegar um momento, como o Camilo falou, que você vai ser aprovado em várias coisas e você vai poder escolher, como o Camilo pode, né. Então, você entrou na SpaceX, Camilo, e aí, como é que foi lá, cara? Você viu a rotina, né, você viu que estava no lugar certo, ou você passou por momentos de dificuldade para se adaptar, como é que foi? Cara, o que é interessante é que na formação militar mesmo, não só brasileira, mas do mundo, de modo geral, ela é uma preparação para a guerra, para o estresse do combate, para uma situação realmente que eu vou estar ali, às vezes, dependendo da situação, pessoas, companheiros meus tomando tiro, companheiros meus morrendo, uma situação que eu não vou ser, que eu não vou poder ser resgatado logo, ou uma esfiltração, né, o que é esfiltração, pessoal? Vem um helicóptero, ou alguma outra viatura, ou algum grupo, nos resgatar para voltar para a base, tá, enfim, alguma coisa que atrasa, a formação, ela é voltada para isso, infelizmente, hoje, a gente não vive uma situação de tantas guerras, tantos combates, pelo menos o exército brasileiro não, só as forças especiais, comandos, até, tem uma operacionalidade muito mais forte, a gente não, então, trazendo para a questão do impacto inicial lá, vocês vão sim ser colocados sob situações de estresse, tá, isso é natural, isso acontece, tá, em qualquer formação, e para mim foi algo que permitiu que eu trabalhasse muito o autoconhecimento, então, tinham situações ali que níveis de estresse que eu mesmo nunca tinha chegado na minha vida, né, momentos que eu vi questão de, de ter que abrir mão do meu, né, da minha vontade pelo grupo, para a união do grupo, muitas vezes isso era batido, essa questão sempre, aí via também pessoas que já faziam isso antes, né, era muito interessante, e facilmente tinham isso desenvolvido, mas na hora, às vezes, de ser mais objetivo, de ser mais direto, não conseguia, então, você começa a ver ali, nitidamente, as qualidades e os defeitos de cada um, não só seus, mas os companheiros também, e uma coisa que me ajudou bastante depois que eu fui aprovado e fui para lá, é que na minha cabeça, eu coloquei que ia ser horrível, ia ficar três semanas direto, de internato, eu criei uma situação realmente muito pior do que aconteceu, e isso é indicado, inclusive, quando a gente fala de autodesenvolvimento, é indicado até para trabalhar a ansiedade, você imagina uma situação realmente muito pior do que acontece, começa a se preparar para essa situação que é realmente muito pior, e no fundo, você sabe que não vai ser tão ruim assim, mas você se preparar, era para estudar dez vezes, eu vou estudar cem, era para aprender uma matéria nova, eu vou aprender logo cinco, então você se prepara realmente para o pior, na hora que chega, você voa naquilo que acontece, você se preparou tanto, outras linhas de ação, ligação, que seria planos B, você tem um plano A, não só o plano A, você tem um plano B, C, D, se der errado, e isso me ajudou bastante lá na época. Legal, e isso que você falou, cara, a gente aplica para tudo, tipo, você se preparou para a sua prova de medicina, e foi bem em outras provas, num nível um pouco menor, por exemplo, quando eu vou iniciar qualquer projeto, qualquer das empresas que eu criei, por exemplo, sempre que eu vou fazer um tipo de investimento, eu sempre pego e visualizo, eu faço a projeção financeira, do que eu vou ganhar, eu jogo para baixo, e do que eu vou investir, eu jogo para cima, eu sempre, se o pensamento é, eu vou ter que colocar X, eu coloco X, mais 40%, e se eu vou receber lá na frente, Y, eu coloco Y menos 30%, então, exatamente isso, você se prepara para o pior, para que o que vier, realmente pode vir o pior, mas o que vier, é lucro para você, e aí, como que foi, vamos falar um pouco da formação, cara, tanto da SPCX, quanto da AMAN, o pessoal aí sabe, que o oficial de carreira, ele se forma na SPCX, um ano na SPCX, e ele passa para a AMAN, e lá na AMAN, ele dá a continuidade da formação em mais quatro anos, como que você recorda da sua formação, o que você fala para o pessoal sobre a sua formação, o que você mais aprendeu na formação, fala um pouco para a gente, então, pessoal, no começo, e isso é absolutamente normal, vocês vão sentir, no começo, não só no começo, mas é mais frequente do começo, uma vontade, e se questionaram também bastante sobre desistir, sobre fazer outro curso, sobre fazer outra coisa, então, justamente, por essa pressão que eu falei, por essa dificuldade que tem, é natural que vocês comecem a pensar, pô, será que eu não deveria ter feito faculdade? Ah, os meus amigos agora, terça-feira, estão de boa, estão lá no racha, tal, será que isso é para a minha vida mesmo? Então, lembre-se, o que vai crescer na cabeça de vocês é a voz interior que vocês alimentarem, então, beleza, que é natural e até, é, é, é até aconselhado que a gente se questione, mas se em algum momento aquele questionamento está fazendo mal, ele deve ser evitado ou eliminado. Perguntando para algumas pessoas da minha turma, inclusive, outras pessoas que desistem da formação, né, na minha turma, particularmente, Tiago, agora é só a situação, é para a galera ficar ligada aí após a aprovação deles, né, teve um cara que hoje é meu amigo, eu falo pouco com ele porque acabou a gente perdeu o contato, a gente era muito mais próximo, ele pediu desligamento no primeiro ano, né, que é o ano mais difícil da formação ali por questão de novidade da academia, né, ele disse que não era para ele, ele falou, cara, a academia militar não é para mim, por isso, por isso é assado, consegui um trabalho aqui fora, eu vou embora, beleza, aí ele foi embora, e aí, cara, do nada, ele decidiu que ele queria voltar, passou um ano fora, ele viu realmente a dificuldade maior fora, viu a questão da concorrência, questão da maturidade que ele não conseguiu desenvolver, porque quer queira, quer não, na manca, a nossa maturidade cresce a níveis absurdos, essa questão aí. A gente sai de lá com 50 anos na cabeça. Exatamente, e se aproveitar bem com excelentes hábitos, né, cara, questão de sempre buscar o conhecimento, buscar se desenvolver, enfim, aí, esse cara, resumindo a história, em vez dele se formar com a gente em 2015, se eu não me engano, ele se formou em 2019, em 2019 ou 2020, porque na cabeça dele, ele alimentando aqueles pensamentos, pô, no primeiro ano, quase todo mundo fica pensando embora, pelo menos pensar em como é que é a vida lá fora, o cara pensa, pô, eu vou estar mais feliz lá fora, será, não sei o quê, então lembre-se, sempre que vem essa vontade de desistir, lembre-se do motivo que fez vocês estarem ali, porque quando a gente está abalado emocionalmente, a parte pensante do cérebro, ela não funciona bem, não é que não funciona bem, mas a atividade cerebral está concentrada somente na parte das emoções, o cérebro está interpretando que a gente está em uma situação de perigo, então ele diminui a carga de energia da questão pensante, e a gente não consegue lembrar de alguns sonhos, objetivos, a gente pensa só naquele momento de pressão, e no meu caso, eu sentia bastante saudade, saudade de casa, principalmente dos meus pais, fui muito ligado à minha mãe, aos meus pais, e... Isso para mim também foi uma grande dificuldade, a saudade da família era muito ruim. Exatamente, então às vezes eu evitava falar com a minha mãe, porque ela sentia muito mais, ela sentia um peso da saudade muito mais do que eu sentia dela, e meu pai falava às vezes, sua mãe não está vindo a falar hoje, não, como se tivesse uma crise de saudade, aí eu andava a amenizar, sempre dizendo que estava tudo bem, filtrava bastante das coisas que eu contava, da formação para eles, contava o essencial, contava as conquistas, e eu... Isso é um bisu muito importante, cara, isso é um bisu muito forte, não precisa ficar falando tudo para a sua família, você até tinha uma certa facilidade, porque o seu pai sabia, tipo assim, se você falasse para o seu pai, pô pai, eu fiz uma pista de rastejo, o seu pai ia entender, mas a sua mãe talvez não, então assim, eu por exemplo não tinha isso, então eu não falava nada para a minha família, nada, absolutamente nada, para a minha mãe era como se eu estivesse fazendo uma faculdade, fadada. Exatamente, exatamente. Aí chegava lá, via todo sujo, perguntava se estava bem, não, está ótimo, está tudo ótimo, vai ser mesmo. Aí depois que passou, depois que está tudo bem, a gente contava as histórias, às vezes de férias e tal, depois a formação em si. Cara, e se puder resumir, se eu puder resumir todo o aprendizado que eu tive lá, foi o que me mantinha seguindo sempre, era o que a gente aprendeu no curso de operações na célula, tem visto o objetivo final, sempre, sempre. É uma lei que a gente aprende no curso, mas que serve para a vida, assim como as outras leis também podem ser aplicadas. Sempre aquele objetivo, eu visualizava o aspirantado. Então, a mesma coisa que me colocou dentro da AMAN, pessoal, eu usava para quando, que me motivasse para eu sair da AMAN, era a mesma coisa. Então, eu imaginava vestido de cinza, ou eu comprando a espada, eu lembro demais disso. Eu no terceiro ano, no segundo ano, pô, cara, será que está longe? Faltam dois anos ainda, dois anos, dependendo, pode passar rápido. Lembre-se, pessoal, que tudo muda de acordo com o nosso pensamento. Por isso que tem pessoas que se sentiram totalmente confortáveis durante os quatro anos de AMAN. E outras pessoas que parecem que foram um inferno. O poder de alterar o inferno, o céu, está dentro da nossa cabeça. Buscar sempre ver o lado positivo de tudo aquilo. E é ver que realmente é algo de extremamente, um profissionalismo absurdo, as agulhas negras, tanto na questão dos instrutores, do ensino, da dedicação. Você vê realmente que são pessoas que estão alinhadas, elas estão dentro do propósito da vida delas, que a rotina do instrutor lá é pesada demais. Então, é algo incrível, é incrível. Inclusive, até mesmo que as agulhas negras são uma das melhores do mundo. Eu costumo dizer, eu costumo dizer, Camilo, que nós somos privilegiados, cara. Porque quando a gente está na formação, a gente não tem a noção do quanto a formação lá na AMAN é foda. E você falou uma coisa que é muito, muito, assim, muito forte, que eu entendo hoje. a rotina do instrutor, ela é pior do que a rotina do cadete, O instrutor da AMAN, ele é um cara muito foda. Tanto que os instrutores da AMAN não são escolhidos a dedo. Então, realmente, cara, quem passa por lá, a gente está falando da AMAN, porque a gente se formou lá, mas por qualquer escola de formação militar. Cara, é uma pessoa privilegiada, porque a gente aprende coisas, cara, que eu não sei se são ensinadas em outros lugares. Pelo menos não da forma que a gente aprende. Exatamente, cara. Exatamente. E para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, cara, levar para a vida. Pessoal, nada é absoluto. Nada, de certa forma, tem fim. Você pode aplicar o conhecimento em várias áreas da vida. Eu demorei um pouco para entender isso. Vim aprender, na verdade, ano passado, que eu posso flexibilizar o meu conhecimento para tudo. Eu posso ver as coisas que aconteceram, as mesmas coisas, sobre óticas diferentes. eu posso ver a luz de conhecimentos da psicologia, a luz de conhecimentos militares. E eu posso misturar isso de forma a atingir os meus objetivos. Então, lembre-se sempre disso. Quando vocês estiverem lá dentro da formação militar, lembre-se que o que vocês estão tendo lá, ninguém vai tirar de vocês. Seja qual for a decisão futura que vocês tiverem, é algo que vocês estão conquistando. Lembre-se que é sempre, por mais que a gente ajude outras pessoas, a gente contribua, é a nossa evolução que está acontecendo. é o nosso desenvolvimento. Pode falar. Ô Camilo, e aí você falou uma coisa interessante, que realmente a gente aprende muitas coisas e que a gente leva isso para a vida. Mas, se você pudesse falar para a gente quais as coisas que você mais aprendeu durante a sua formação e que você vai levar para a sua vida, o que são essas coisas? Eu, por exemplo, se eu pudesse destacar só uma coisa, seria a capacidade de liderar. liderança, cara, é uma coisa que, assim, a gente não tem noção quando a gente está na carreira militar do quanto isso é importante para toda e qualquer empresa. Toda e qualquer organização, ela precisa de líderes. Se você tem uma linha de servir e não tem um líder, não funciona. Então, eu destacaria isso. É a liderança que a gente aprende. Porque a gente aprende a liderar, cara, desde o primeiro momento do que a gente entra na SPX, observando os nossos comandantes, nem que não queira. Então, quais são as coisas que você acredita, talvez, além da liderança, que você vai levar para a parte da sua vida? Cara, liderança é importante demais, concordo. É absolutamente importante porque a gente lidera o tempo inteiro, até trazendo para a situação de vendas ou até de influência, né, cara? O tempo inteiro eu estou influenciando, eu estou vendendo algo. Quando eu ensino até um exercício, você vai ensinar um exercício para alguém, Tiago, se cair aqui, pode reiniciar, não tem problema não. Beleza? Até na resolução de um exercício, eu estou vendendo a minha abordagem para aquela pessoa. Lembre-se que dinheiro é apenas um meio, tá? É apenas um meio. Quando eu estou falando a pessoa entendeu aquela ideia que eu passei, deu certo, eu influenciei. A liderança trabalha com isso, essa questão. Geralmente, o líder é alguém que tem as melhores abordagens. O que eu trago para mim, cara? Eu uso até hoje a própria disciplina, eu uso demais isso, porque sempre, cara, sempre vai ter coisa tentando alienar a gente. Sempre vai ter assunto tentando tirar do foco, tentando colocar coisas que não são essenciais. Não vai acabar, pessoal, só na preparação de vocês para serem aprovados. Vai continuar depois. Vão chegar na AMAN, vão ter uma infinidade de disciplinas para estudar, tanto militares quanto de ensino superior. e a vontade pelo cansaço vai ser realmente desistir, fazer o que não é essencial. Isso sempre continua. E o que me mantinha muitas vezes era a disciplina. É o quê? Eu vou fazer. Novamente, eu trazia aquilo para mim, cara, não era só a minha versão da minha ocupação militar, mas de tudo. A partir do momento que eu estava lá, eu sou disciplinado. E se eu sou disciplinado, as coisas tinham que ter coerência. Então, ah, eu vou deixar de fazer isso agora, porque o objetivo maior é outro. Sem dúvida, disciplina é o que eu uso bastante agora. Outro é o planejamento. E a gente aprende bastante ali, principalmente no terceiro ano da AMAN, em alguns aspectos e em algumas outras disciplinas também. A questão da importância do planejamento, que a gente não dá tanto durante a formação por causa da cobrança de outras matérias e tudo mais. E a gente aprende bastante também no COES, no curso de operações da selva, a questão do planejamento de um modo geral. Lembrando, pessoal, traz para a vida e aplica. Não tem como eu adivinhar o dia de amanhã, obviamente. Agora não é por causa disso que eu vou cruzar os braços e esperar acontecer. Porque se acontecer uma coisa que eu não tenho como estar preparado, já era, eu vou afundar ali no jeito que está. Como eu não sei o que vai acontecer, eu faço o quê? Eu me preparo. Diante dessa situação aqui, o que pode acontecer? Pode acontecer A, T, C e D. Eu tenho certeza que pode acontecer isso. E a outra pergunta é, eu estou preparado? para se acontecer alguma dessas coisas? Ah, não estou. Então, se prepare. O planejamento envolve isso aí também. Legal. E aí, ainda voltando para a formação, Camilo, quais os momentos, além da formatura, porque eu acho que a formatura é um dia muito épico para todo oficial do Exército, mas além da formatura, quais os momentos marcantes que você teve na sua formação, momentos importantes que você de repente aprendeu coisas, aquilo que você vai levar também para a sua vida. Eu falo de marcante que aspecto, só aprendizado mesmo? É, aprendizado, momentos importantes, né, que você teve durante a sua formação. Por exemplo, uma coisa que eu levo com muito carinho, né, são os treinamentos da equipe de basquete, as competições que a gente participava. Tipo, eu não tinha noção na época do quanto aquilo tinha valor, cara. É uma parada muito massa, né, que a gente faz à parte, é como se fosse um mundo paralelo da academia. Você tem a formação e você tem a equipe de basquete que é, no meu caso, né, que você era atleta também, na Amã, mas eu levo com muito carinho. Esse tipo de coisa, sabe, que você vai levar com carinho pra você. Entendi. Cara, no primeiro ano, uma coisa que me marcou bastante, até pra questão de ressignificar, pessoal. Ressignificar é simplesmente como a palavra diz, dá outro significado. O meu espadinho, pra mim, até quando eu tava na SpaceX, foi algo que eu esperei que muitos familiares fossem, que prestigiassem. E o pior foi que a galera falou ao longo do ano que ia ir, o espadinho. né, e quando chegou lá, foi realmente, só pôde ir a minha mãe, um grande amigo meu e uma prima minha, somente. Então as pessoas foram começando a meio que se desfazer ao longo do caminho, né, alguns eu notei que foi falta de planejamento, que não é todo mundo que consegue viajar lá pra Resende, realmente, pra passar no final de semana, que faz a formatura. e aquilo me marcou inicialmente muito negativamente. E eu ressignifiquei, depois eu ressignifiquei. Eu entendi a postura de cada um, mas foi algo realmente muito marcante pra mim, nesse aspecto aí. e de ensinamento pra vocês levarem, muitas coisas que podem acontecer lá, não só na MAM, como na ESO, acredito, tentem sempre entender a posição da pessoa, mesmo se é uma pessoa que frustrou suas expectativas, uma pessoa que realmente pode ter te abalado em muitos aspectos, seja um companheiro de turma, superior, subordinado, enfim. se ele tá fazendo aquilo, tem algum motivo, tenta entender. Às vezes, nós fazemos coisas e nem nós mesmos sabemos o motivo, pode parar pra refletir. Nem a gente sabe. E, às vezes, quando a gente faz isso, acaba batendo em alguém, refletindo em alguém, e ofende. Então, se a gente faz, é natural que as pessoas possam fazer. É lembrar disso aí. Outra coisa que me marcou muito foi a experiência, cara, que eu tive no segundo ano, principalmente, na competição que teve nos Estados Unidos, que eu acredito até hoje que realmente foi uma bênção de Deus. Não acreditava realmente que iria. Me preparei, a gente fez os testes lá. Um conjunto de fatores deu certo pra que aquilo acontecesse. Mas me marcou muito como sendo realmente uma bênção de Deus enorme na minha vida. Na situação, assim, de modo geral. Eu lembro até hoje o Afim entrando na ala do Caduoso e falando, pô, foi selecionado pra ir lá pra West Point. e eu, beleza, sim, senhor. Vai pra onde? Isso aqui ficou todo sambando lá, né? Aí eu fui pra lá e marcou bastante. O que mais? O retorno da Ciesp do quarto ano. Outra coisa que demorou um tempinho pra cair a ficha. Pra quem não entende, pessoal, o Ciesp é uma semana de exercício militar mais intenso. Quem for pra lá vai entender muito bem. realmente a cobrança tanto intelectual quanto física é muito alta nessa semana de instrução. E todo ano tem. A Academia Militar primeiro, segundo, terceiro, quarto ano tem essa Ciesp. E a do quarto ano literalmente demorou pra cair a ficha de que ano que vem não ia ter. É o último ano. Fosse um curso ou alguma coisa do tipo. E quando a gente chegou, o cara falou, cara, tá acabando. aí é uma sensação muito boa, mas meio ruim que vocês vão sentir no quarto ano. E, querendo ou não, aquilo foi sua vida, aquilo foi sua casa, foi sua vivência, sua formação. E tá acabando. Não há nada que você possa fazer pra evitar que acabe. E as coisas vão se escorrendo, realmente. Pô, aí eu lembro também que as matérias iam acabando, né, Tiago? A gente ia fechando as matérias. Pô, já era. Nunca mais vou ver esse professor na minha vida se eu não voltar pra minha vida. O final da man quando vai chegar no final é inacreditável, né, cara? É, cara. Parece que é um trote, assim, né? O galera tá zoando. Caraca, estão brincando aqui. O ano que vem vai ter de novo. E aí você fica pensando. Outra coisa que marcou também foi a formatura, obviamente. Quando ele dá o... O E3 dá o... O fora de forma lá. Caraca, é incrível. E o baile também, né? Você comemora com a galera toda, né? A galera tem dúvida se paga ou não. É incrível. E outra situação, cara... Outra situação que eu lembrei aqui agora foi do... O dia depois do baile, né? Que é bem complicado também. Parece que, tipo assim, tu foi lançado. É um limbo, né? É um limbo. É um buraco negro. Você não sabe o que vai fazer. Exatamente. Caraca, velho. Não tem mais um plano de um acertinho pra seguir. Tu não sabe ainda como é que vai ser na OM, né? Que a batida é outra. É mais operacional. foco no objetivo realmente. Não tem aquele empenho todo pra questão de formação. Até porque não é uma escola. É outra rotina. Tudo diferente. Você fica pensando caraca, beleza. Aí tu tem ali, geralmente tem o que mais? Dois meses ali de férias, né? Que junta com o trânsito. Acaba sempre. E se... Aquilo marca bastante também. Você é absurdo. Tem mais ninguém. Às vezes a gente toca de corneta direito. e principalmente pra quem é laranja, né? Que fica um tempinho lá ainda mais. É basicamente isso, cara. É o momento. E você falou isso aí, cara. Eu lembrei, assim, uma parada muito massa. É o olhar que os cadetes mais modernos têm logo quando a gente se forma. Tipo, eles olham pra gente e, tipo assim, você passa pelos cadetes mais modernos. Você era cadete no dia anterior. E aí você passa por um cadete e ele presta continência pra você e você fala caramba, é real, né? Eu me formei e não é um sonho. É, o Tiago tá falando, pessoal, porque na Amã o correto é realmente eles prestaram continência por causa do grau iraco, né? Mas convenciona-se não só entre os cadetes mas entre os soldados ali também pra não prestar continência. E justamente isso que ele tá falando, pô. No dia anterior ninguém prestava continência. Aí do nada começa os cadetes ali terceiro, segundo, primeiro ano tudo prestando continência. Chega até para e você consegue fechar ainda a boca, né? De falar pô, tá maluco prestando continência aqui. Aí tu lembra tu olha assim pro lado tu tá estilando de aspira ali que o cara caiu a ficha tá caindo a ficha. É interessante também. Sou aspira sou antigo pra caralho. Pô, Camilo, cara eu considero, cara que essa foi uma das lives muito muito uma das melhores lives em matéria de dicas de estudo que a gente focou muito na cara. você tem uma experiência muito massa nessa área, né? Inclusive não conhecia essa sua experiência de estudo te agradeço muito. Quem assistiu essa live, cara certamente pegou muito bizu. Quem chegou depois assiste ela desde o começo semana que vem eu vou colocar ela no YouTube também quem não segue o Tenente Camilo Castelo começa a seguir ele aí tá? E depois, Camilo eu já te convido pra gente depois marcar uma outra live pra gente falar um pouco do depois da formatura pra nossa live não ficar tão extensa depois a gente se você tiver disponibilidade a gente marca um outro momento pra falar do curso de ver na selva e tudo mais e eu queria te pedir cara pra dentre tantas mensagens que você já deixou é deixar uma mensagem aí pro cara que tá se preparando pro cara que de repente tá desmotivado o cara que não sabe se é isso o cara que não não sabe se ele tem condição de passar né o que você diz pra essa galera pra de repente dar uma motivada neles Beleza, cara tu levantou três posso entender como três aspectos aí o primeiro é ele não sabe o que ele deve fazer ah, eu quero fazer um cursinho militar porque eu acho que vai ser bom pra mim isso não é suficiente pessoal a dica que eu dou o Bisul é o seguinte procurem outros profissionais da área que vocês querem seguir quer fazer a ESA conversem com terceiro sargento e segundo sargento tá muita coisa muda no exército mas a essência ali é muito parecida então conversem com eles porque querendo ou não vocês vão estar naquela posição se forem aprovados mesma coisa quer se formar na SPSEX conversem com aspirantes conversem com tenentes conversem com cadetes busquem atrás podem falar e não tem que ter vergonha ou medo não é a vida de vocês não é uma decisão não é decidir ah eu vou ali no shopping eu vou na praia não é a vida de vocês pra chegar lá vai exigir muito esforço então vocês tem que saber o que vocês estão fazendo tem que saber onde vocês estão entrando tem que estar alinhado com o propósito da vida de vocês pô tenente o que é propósito vou deixar três perguntas aqui que eu uso inclusive nas minhas mentorias dá bastante pra descoberta de propósito é a primeira delas o que que inspira você profundamente o que que te faria acordar quatro horas da manhã durante dez anos durante vinte anos ah o que que você tá numa roda de conversa tá um pouco chato alguém toca no tema teus olhos fazem assim já ou então já brilha caraca ou tu se arrepia né isso é que é inspirar profundamente beleza a segunda pergunta é o que que você tem que você considera um talento especial que você não precisa ser um dono meu Deus do céu é eu consigo ficar milionário da noite pro dia eu consigo vender não é algo que você faz bem a segunda coisa e a terceira coisa é o que que você poderia fazer né ou gosta de fazer enfim que supre uma necessidade importante no mundo nas pessoas depois responda essas perguntas e juntem elas as respostas delas vai ficar muito mais fácil de conhecer o propósito de vocês e às vezes nessas perguntas vocês vão ver que talvez isso não tem nada a ver com a carreira militar e vocês olha a quantidade de tempo que vocês pouparam né alguns de vocês vão ter a certeza que vão responder isso inspira profundamente aí você pergunta pô inspira eu vejo a farda eu vejo a arma e eu peço depois no futuro eu comandando e tal isso me inspira demais beleza isso está alinhado a um talento teu lembrando que o exército é bom por isso porque ele tem lugar pra quase todo mundo principalmente depois de formado você pode ser altamente operacional ou pode ser altamente estudioso ou até da parte da educação do de carro você vai escolher depois então é fácil encaixar um talento que você tem e o terceiro ponto supra necessidade importante do mundo demais cara eu costumo pensar o que seria literalmente o Brasil hoje ser um exército de verdade não existiria o Brasil na verdade é pô exatamente ser um centro de cumprimento de missão do exército não só no Brasil mas no mundo os militares brasileiros não só os postos especiais mas até os convencionais nas missões de paz onde quer que o Brasil chegue ele recebe elogios pelos cumprimentos da missão então ao alinhar essas três perguntas com que vocês querem vocês vão descobrir o primeiro a primeira coisa que o Tiago levantou aí a questão de saber se eu quero isso mesmo propósito de vida tá o segundo ponto que eu intuí disso aí ah, não tô motivado eu não tenho tanta mais voltado pra autoestima de vocês quando vocês pensam assim ah, eu acho que eu não consigo eu quero muito mas eu não consigo focar eu não consigo coloque na cabeça de vocês que tudo acontece ao redor tudo que acontece ao redor de vocês tá alinhado com o que vocês pensam é sempre assim se quiserem se aprofundar depois pô, eu tô disponível no direct podem me perguntar eu mando o áudio lá mando o vídeo se for necessário tá, podem perguntar mesmo pra explicar melhor o que é que não dá como é que vocês podem entender isso as pessoas tratam vocês de acordo com o que vocês pensam de vocês mesmos lembre-se disso pensem em alguém que vocês consideram extremamente foda pode ser um ator pode ser alguém algum milionário pode ser um empreendedor pode ser qualquer pessoa até militar também esse cara é foda pensem por que ele é foda reparem na linguagem dele na forma de se comunicar na postura corporal que ele usa então esse conjunto de comunicação pessoal ao ele chegar no ambiente na próxima das pessoas ele fala pô, esse cara aí deve ter muito dinheiro esse cara aí deve ter poder o jeito que ele anda o jeito que ele fala de boa ele é sorridente e tal e tal mas as pessoas não param pra pensar o processo de onde começa isso tudo antes dele expor isso ele acredita que ele é e vocês tem que acreditar nesse ponto pô, eu realmente consigo ah, eu tenho dificuldade não tem dificuldade não pô, tu simplesmente não estudou aquela matéria estuda pra ver se a dificuldade vai continuar só que se você ficar repetindo que você tem dificuldade teu cérebro vai acreditar naquilo e se virar uma crença as coisas acontecem automaticamente tu vai sentir pô, falta de ar ao estudar uma matéria tu vai sentir pô, fome aí na hora de pegar a matéria vai estar hum, deu fome vou só ler com meu negocinho eu sei que isso acontece então essa questão lembre-se qual é a imagem que vocês têm de vocês mesmos se vocês não têm noção de como são pensem em alguém que na quais não é uma pessoa que inspira vocês demais e tentem moldar algumas coisas dessa pessoa ah, vou pegar por exemplo o Tom Cruise se você postar a história do ator o Tom Cruise o cara é extremamente foda é fascinante mesmo em muitas cenas ele não usa dublê ele ia fazer grande parte das cenas ele fazia um curso por exemplo teve uma cena que ele anda numa motocicleta só com pneu o cara fez um curso de duas semanas de como é que anda uma motocicleta só com pneu por causa de uma cena de um filme olha o gás que ele deu enquanto outras pessoas iam falar não, não vamos tirar essa cena do roteiro porque eu não consigo fazer isso é uma boa pessoa para vocês utilizar como inspiração e a partir do momento que vocês tiverem esse mentor essa visão acima de vocês vai ficar mais fácil seguir que vocês vão se perguntar vem outra pergunta importante o que esse meu mentor faria nessa dificuldade será que ele olharia e falaria ai eu tenho dificuldade em matemática eu não vou conseguir você acha que alguém o teu mentor a tua inspiração faria isso provavelmente não beleza e pessoal por último definido o objetivo de vocês esqueçam o resto lembre-se essencial pelo menos esse ano durante a preparação o resultado não é para as pessoas principalmente o resultado não é para as pessoas você não tem que estar fazendo isso para ninguém não é para vocês quem vai colher as dores e as consequências positivas ou negativas da decisão é só a gente muita gente já deve encher o saco de vocês deve falar mal deve dizer que não vai conseguir deve falar que é muito difícil deve falar que um entre tantos conseguem que se fosse ano passado daria certo mas esse ano tem muita concorrência beleza agradece muito obrigado por tudo que você falou mas eu vou continuar sim fazendo isso aqui ficou bom e vocês vão ver que com o tempo essa falação esse desrespeito vai se inverter vai virar respeito e eles vão te honrar pode ter certeza é isso aí Tiago é isso aí para concluir muito obrigado pelo convite me disponibilizo sim para próximas lives até se quiser sugestão de tema para aprofundar nessa parte do desenvolvimento também que é fundamental dois temas que eu considero que são importantíssimos para a vida e a gente não tem o primeiro é a educação financeira que deveria ter nas escolas e não tem e o segundo é autoconhecimento e inteligência emocional entender porque a gente fica com raiva porque a gente não tem foco porque a gente tem disciplina beleza cara muito obrigado de novo pelo convite Camilo muito obrigado mesmo e quando eu falo muito obrigado eu não falo somente em meu nome mas em nome de todos que acompanharam aqui a nossa live certamente certamente você é um cara que já trabalha em rede social já tem essa noção mas certamente as suas palavras algo que você falou tocou a vida de alguém alguma pessoa vai mudar algum atitude dela vai repensar isso é muito significativo isso é é o que você falou de estar fazendo a diferença no mundo então muito obrigado mesmo de coração por esse tempo que você disponibilizou para a gente e vamos sim marcar outra oportunidade certamente para a gente conversar mais beleza? fica com Deus irmão um abraço pessoal um abração a todos gratidão pela atenção de vocês se tiver alguma dúvida ou desentendido alguma coisa pode falar comigo que eu respondo eu respondo de verdade até mais abração até a próxima um abração Camilo tchau tchau e é isso aí pessoal tá mais uma live épica aqui a live de hoje foi novamente sensacional amanhã nós teremos uma outra live novamente tá falando aqui às 19 horas sobre a formação e a carreira da sargento do Exército Brasileiro a gente vai estar com a convidada sargento Eduardo Eduarda tá e ao meio dia vocês também vão poder acompanhar um vídeo lá no canal Coach Militar realmente espero que vocês tenham curtido vocês tenham gostado eu não deixo os comentários ativos pra tentar manter um fluxo melhor na entrevista tá certo na live mas tenho certeza que vocês entendem e eu espero que realmente tenha sido algo muito válido muito útil pra vocês aqui não acompanha o Tenente Camilo Castelo ainda segue lá o Instagram dele que certamente vocês vão curtir muito acompanhar o trabalho dele beleza então é isso pessoal fiquem com Deus até amanhã boa noite a todos selva e Brasil acima de tudo tchau tchau pessoal tchau tchau